A Ocid reagiu hoje às visitas à Ilha do Sal do Presidente da República e dos membros do Governo ao longo da semana passada, acompanhados de uma exagerada delegação de técnicos, como vincaram os democratas cristãos. A Ocid considera que essas visitas foram um show-off desnecessário e despendiosas para o bolso dos cabo-verdianos. Durante a apresentação do projeto da reabilitação da estrada Espargos-Santa Maria, de acordo com o vice-presidente da Ocid, o Governo pretendeu dar a ideia de grande salvador quando deveria penitenciar-se perante os cidadãos e ressarcir os prejuízos que os utentes das estradas do Sal têm sido obrigados a subotar por conta da tardia reação perante um problema que já restava à vista de todos. Ressarcir os utentes, nomeadamente, determinando a suspensão temporária da taxa de manutenção rodoviária na Ilha do Sal, ou ainda isentar as viaturas do Sal da taxa de inspeção automóvel até a entrada em funcionamento das novas estradas. Temos de concordar que tal taxa não tem desempenhado a sua função e, portanto, não se pode obrigar os condutores a pagarem com as estradas nessas condições enquanto continuam suportando prejuízos enormes nas suas viaturas. Mas, conforme Aldiray Gomes, o show-off não se resumiu à estrada. Apontou outras promessas que a considera arrequentadas da última legislatura, como o caso da área de servidão do Porto Palmeira, zona especial económica, centro interpositivo de Pedralume, a nova escola e os blocos habitacionais de Alto Santa Cruz. Relativamente a esta última promessa, enfatiza Aldiray Gomes, foi surreal ver a ministra a engolir tudo o que tinha dito na última legislatura quando o projeto se denominava de Augi, assentamentos urbanos de agência ilegal. Quem não se lembra da tipologia dos projetos apresentados neste entanto? Onde foi parar aquele projeto? Não era nada disso o que estão construindo hoje. Esta tragédia anunciada, uma armadilha que continua mantendo as pessoas em situação de vulnerabilidade elevada. Hoje, em mais uma reviravolta, querem agora transformar a atual zona de barracas em pulmão verde. Mas como? Se nem nas nossas ruas, onde dizem ter gasto 3,4 milhões de contos em requalificação urbana, não conseguem manter sequer uma árvore de pé. Também o Presidente da República, na mesma altura visitou a Ilha do Sal, não escapou às considerações do Vice-Presidente do CID. Aldiria Gomes é da opinião que o Presidente da República perdeu uma grande oportunidade de exercer, efetivamente, uma magistratura de influência, preferindo servir de motor de arranque da campanha política do seu partido, carregando a tiracolo o deputado e as figuras mais conhecidas do seu partido na Ilha do Sal. Obrigado. Obrigado.